A Long Jump apresenta Passe de Mágica! Surpreenda seus amigos e faça sucesso como os profissionais! São 25 diferentes truques para você brincar e colecionar! A chance de se tornar um grande mágico é agora! Explore seus talentos com muita diversão! Como você fez isso? Participe da promoção Natal Long Jump! Papai Noel traz iPhones para você! Acesse nossa fanpage e concorra a um iPhone 6! Com a Long Jump é assim! Alegria para toda a família! Alegria para toda a família!